Buscar pé dos investimentos. Imagine ter todas aquelas perguntas que você deixa aqui para mim sendo respondidas em uma única plataforma? Eu vim em busca dessas respostas para você. Eu estou aqui com o Bernardo. Seja bem-vindo, Bernardo. Muito obrigado, grande oportunidade. Ótimo. O Bernardo, gente, ele é um dos fundadores da Yubi. Yubi é uma plataforma que ajuda o pequeno investidor, o médio investidor e até mesmo um grande investidor a encontrar os melhores investimentos. E eu fiquei pensando comigo, será que não existe uma plataforma que possa resolver todos os seus problemas? Então, neste vídeo, você vai aprender isso e muito mais. Aqui é Anderson Gonçalves, o seu coach financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E já aproveita para se inscrever no canal Yubi, que a descrição estará no vídeo, não é isso? Aqui embaixo. Muito bom. E também no Excelência no Bolso, se é aquele momento que você achar que faz sentido esse vídeo, que o Bernardo e eu te ajudamos, deixe o seu like, compartilhe com seus amigos, porque a partir de agora você vai ver uma plataforma que vai fazer com que os seus sonhos, seus objetivos sejam realizados. Bernardo, conta para mim, que negócio é esse de plataforma que faz com que um busca-pé dos investimentos, é isso mesmo? Pois é, é isso mesmo. Viu que loucura? A ideia é, em dois cliques ou em um clique, como você mencionou, mostrar todos os investimentos que existem no Brasil. A gente mostra hoje mais de 1.500 investimentos atualizados em tempo real, de mais de 170 instituições diferentes, bancos, corretoras, financeiras, distribuidoras, robôs de investimento, um monte de opção. Cara, então peraí, então peraí. Vamos ver se todo mundo entendeu. Por partes. A partir de agora, eu consigo te ajudar a explicar o que é FGC, CDB, LCI, LCA, Prefixado, Pós-Fixado, Liquidez, IPCA, IGP, Caiu o Selic, subiu o Selic, muda comportamento, o que eu faço? Caiu o presidente, subiu o presidente, e na hora de investir, tem uma plataforma atualizada em tempo real, de todas as empresas do Brasil que oferecem investimento para as pessoas. Melhor do que isso, só a excelência no bolso. Só a excelência no bolso. Por isso que a excelência no bolso e a gente está junto e eu tenho certeza que vai junto. Gente, eu estou aqui em São Paulo, na sede desta empresa. Você precisa de ver o quanto eu estou feliz em levar para você algo que eu tenho certeza que vai mudar a sua vida. Você talvez não tenha ainda a noção de quanto essa plataforma ela vai te dar. O que eu mais falo, Bernardo, que é mais importante que dinheiro é tempo. Com certeza. Eu acho que menos a gente tem, né? É o que menos a gente tem. Até quem tem muito dinheiro não tem tempo. Não tem tempo. Pois é. E essa plataforma vai fazer tudo isso. Então, vamos para a prática que depois desse vídeo também eu vou fazer uma simulação detalhada. Você fica atento, fica atenta que em um outro vídeo você vai ver eu entrando com você dentro da plataforma. só que você não vai esperar esse vídeo porque eu sei que você já vai testar você é curioso você é curiosa. Não vai aguardar, não vai esperar. Não, eu não vai esperar e eu sei que a hora que estiver lá já vai estar fazendo. Seguinte, as pessoas chegam até o Excelência no Bolso e falam assim, Anderson, eu tenho mil reais, cinco mil, dez mil, onde que eu invisto? Legal. Certo? E eu como coach financeiro, como educador financeiro eu volto e faço a pergunta para essa pessoa. Olha, durante quanto tempo? qual o seu perfil? Você quer realizar qual o sonho? Você vai fazer aporte mensal? Você quer algum investimento que é com imposto de renda, sem imposto de renda, atrelado ao IPCA, Selic e tal? Como que a plataforma responde tudo isso para quem está me seguindo aqui no Excelência no Bolso? Legal. Acho que a gente consegue ajudar muito nesse sentido. Porque como eu falei, com dois cliques você entra e coloca quanto quer investir e por quanto tempo. São as duas principais perguntas que você mencionou. Então vamos lá, por exemplo, eu quero investir R$1.000 por 12 meses, por um ano, 12 meses. Coloca essas duas informações, clica em buscar, a gente já mostra todos os investimentos disponíveis agora em tempo real para R$1.000 por 12 meses. E a partir desse momento você já encontra o que tem de investimento para aplicar o seu dinheiro. Isso de uma forma muito fácil, a gente mostra a projeção de quanto a pessoa vai ganhar naquele investimento. Isso é importante também. As pessoas falam, encontrei esse investimento, encontrei esse CDB, mas quanto que eu vou ganhar? Quanto eu vou ganhar ninguém sabe, mas qual que é a expectativa, qual que é a projeção, nunca é uma garantia, mas quanto que eu posso ganhar? A gente faz esses cálculos junto com a ajuda de matemáticos como você para ajudar as pessoas a entenderem o que é um investimento, qual que é o melhor investimento para o seu perfil. E aí depois dessas duas primeiras perguntas de quanto você quer investir por quanto tempo, tem os filtros. Então quero filtrar por indexado ao IPCA. Quero com imposto de renda, sem imposto de renda, quero só CDB, quero só LCI, quero só dessa corretora, só desse banco e o principal, tudo gratuito. A gente não cobra nada para mostrar esses investimentos. Esse é o melhor de tudo. Esse é o melhor de tudo. Você não paga, você entra em uma plataforma que te dá todas essas informações e economiza tempo. Eu sou apaixonado com algoritmos e com um algoritmo muito importante que é o seu cérebro. Então nesse exato momento você está se perguntando, será que você conseguiria fazer isso sozinho? Eu estou dizendo para mim mesmo que sou matemático, coach, estou nessa área há mais de 20 anos, é difícil fazer filtros inteligentes pegando tudo. Não dá. Imagina se eu tivesse que entrar em todas as corretoras, em todos os bancos, em todas as empresas financeiras, em todas as empresas que vão estar fomentando um tipo de investimento para depois responder para você qual o melhor investimento para o seu perfil. Sabe quanto você ia receber essa informação? Daqui 10 anos. E eu sei que você não quer esperar 10 anos para isso. Então se a pessoa não quer esperar por 10 anos e ela tem investimentos a partir de R$1, você encontra dentro da plataforma Yobi investimentos a partir de R$1. É para todo mundo. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Exatamente. E antes de você já entrar lá na plataforma que eu sei que você já quer entrar e o link está na descrição deste vídeo você já pode estar indo, correndo fazer este cadastro. Eu quero entender o seguinte. Tem pessoas que falam assim bom, eu vou investir Anderson quando as taxas estiverem melhores. Eu encontro muito disso. Eles entram no canal e perguntam assim olha, qual o melhor momento para investir? O melhor momento para investir é quando a inflação está baixa e uma taxa que você escolheu para o seu investimento está a mais alta possível. Só que a gente não tem bola de cristal. Com certeza. O tempo é corrido. E a gente mora num país super divertido chamado Brasil. Brasil, que é onde em menos de 30 segundos tudo pode mudar. Exatamente. A Yobi se preparou para poder ajudar essa pessoa que quer pensar assim olha, eu vou receber o meu décimo terceiro minhas férias uma renda extra alguma coisa em tal data e eu gostaria que já ficasse um radar buscando isso. tem isso dentro da plataforma? Com certeza. A gente tem uma área de alertas. Ah, legal. O que é isso? Muita gente perguntava algo parecido com isso. Falava, olha eu quero investir mas eu quero investir quando a taxa chegar a 110% do CDI por exemplo que é um indexador de rentabilidade ou quero quando chegar a 10% prefixado ao ano ou quero ver se surge aquela LCI indexada ao IPCA e não vou ficar entrando todo dia até porque meu tempo é curto tem pouco tempo todo mundo vive corrido hoje em dia ninguém tem tempo pra nada então a gente criou essa área de alertas em que você pode entrar você que está assistindo pode entrar cadastrar o investimento que você quer encontrar um ou vários então eu quero um CDB de rentabilidade XYZ você cadastra essas informações e tem vários parâmetros então eu quero o tipo de investimento quero a rentabilidade o prazo etc e aí a gente avisa automaticamente por e-mail quando surgir aquele investimento ou quando surgirem investimentos iguais ou melhores do que aquele que você está procurando a gente avisa em tempo real também o mundo dos investimentos é muito rápido então quando surge uma oportunidade interessante quando surge uma opção interessante é importante aproveitar então é importante você fazer investimento é importante ser avisado quando aquilo surgir por isso que a gente criou essa área super legal que as pessoas adoram que elas são notificadas e recebem essas informações exatamente tem muitos muitos CDBs muitas LCIs que as vezes eu estou lá num treinamento presencial um treinamento online e acesso algumas dezenas de corretoras até mesmo você sabe que isso vai me ajudar nos meus treinamentos olha só muito feliz vai facilitar e muito você que for participar de futuros treinamentos meus presencial online ou até mesmo que for me ver em alguma palestra você vai estar vendo muito falar da IUB como ela pode te ajudar muito feliz sabe por que? eu saio de um treinamento e eu acesso e tem lá um CDB disponível de 123% do CDI tá? sexta, sábado, domingo, segunda não importa aí o meu coach o meu aluno tá lá pensando será que eu vou colocar esse dinheiro ou até mesmo ele vai tirar o dinheiro de um outro lugar pra fazer o investimento e ele espera um determinado tempo sabe o que aconteceu já em vários casos? acabou então já não tinha mais aquela ou ele falou assim olha eu vou ficar esperando ele ficou esperando um determinado tempo e quando surgiu ele não tinha olhado se aquele investimento tinha atingido uma rentabilidade que ele gostaria pro seu objetivo pro seu sonho de curto, médio e longo prazo então agora seus problemas resolveram esta ferramenta este filtro que eu já testei é fantástico gostei muito junto com a excelência no bolso a gente fica imbatível melhores ferramentas pra aplicar melhor dinheiro e cuidar do seu dinheiro exatamente e alcançar os seus sonhos que é o mais importante afinal de contas dinheiro não pode ser um fim tem que ser um meio pra realizar agora se eu não potencializar se eu não multiplicar esse dinheiro vai chegar no final e eu vou ter menos sonhos realizados pra você que assistiu está aqui até este momento Renato tem eu costumo dizer que o que difere as pessoas que alcançam sucesso financeiro e aquelas que ainda estão no caminho ou não alcançaram são cinco letras F A Z E R fazer então muitas vão ver esse vídeo vai ser visualizado por milhares de pessoas mas poucas vão lá fazer o que tem de ser feito então é importante que mas eu não tenho dinheiro primeira coisa que você precisa fazer pra ficar informado e familiarizar com a plataforma e entender que este busca pé dos investimentos vai te ajudar é ir lá e fazer o que as pessoas tem que fazer pra completar todo esse processo e elas entenderem que elas estão já dentro de uma corretora dentro de um banco dentro de uma empresa de investimento dentro de uma fintech por exemplo o que elas tem que fazer o primeiro passo é entrar no Yubi vai no site www.yubi.com.br ou no aplicativo tem na Apple e no Google baixando a palma da sua mão em tempo real ver todos os investimentos do Brasil faz a busca em seguida o segundo passo é fazer uma busca de investimento é o que você mencionou tem investimento a partir de R$1 então não tem desculpa todo mundo que está assistindo consegue de alguma forma economizar R$1 que seja e tem um caso super legal nos Estados Unidos de uma senhora que ela aplicou começou a aplicar R$5 e isso se multiplicou pela força dos juros compostos em mais de R$1 milhão de dólares então muita gente também pensa vou deixar pra investir quando tiver muito dinheiro começa a investir R$1 R$5, R$50 tesouro direto a partir de R$30 então o segundo passo é entra faz uma busca de investimento coloca quanto quer investir pode ser a partir de R$1 e por quanto tempo pode ser a partir de um mês claro que talvez um pouquinho melhor seis meses um ano mas a partir de um mês você já pode encontrar os investimentos encontrou esses investimentos vão aparecer e quando você clica você vê os detalhes do investimento então você encontra todas as taxas que existem naquele investimento a projeção de rentabilidade se é pós-fixado pré-fixado quanto vai ganhar descontado o imposto quanto vai ganhar com os impostos ainda sem serem descontados lembrando que é sempre projeção nunca é uma garantia uma promessa mas tem todas as informações para entender sobre aquele investimento quero concretizar quero comprar aquele investimento o Yubi é de graça então o dinheiro não vem pra gente e o dinheiro não passa por nós então você quer investir num banco numa corretora o dinheiro vai direto para a instituição o que é super importante você não precisa se preocupar se a gente é seguro o dinheiro não passa por nós então quando você clica em investir agora a gente te redireciona para o site da instituição pode ser a corretora pode ser a financeira pode ser o banco e aí lá você consegue concretizar a operação e o legal a maior parte das empresas hoje no Brasil cobram taxa zero ou tem taxa zero não cobram nada para renda fixa para tesouro direto algumas instituições também então dá para você investir a partir de pouco dinheiro por pouco tempo e sem pagar nada isso é uma oportunidade muito grande que tem surgido recentemente não era assim no Brasil antes então olha que coisa fantástica entra agora escolha você tem um real não tem 10 reais com certeza 50 reais você tem atrelado um sonho já falamos várias vezes aqui no canal excelência no bolso então é hora de você entrar dentro da IUB escolher qual é o investimento que está dentro de acordo com o seu objetivo o seu tempo e quanto dinheiro entrar nessa instituição aí vai chegar você vai parar naquele momento assim depois eu volto sabe o que vai acontecer seu cérebro vai começar a bloquear e não vai te ajudar a realizar os seus passos então é importante que você concretize faça o cadastro nessa instituição em várias corretoras que vão também será gratuito complete o seu cadastro porque aí você vai ter a oportunidade de começar a realizar isso de uma maneira mais prática de uma maneira simples e vai entender que até uma criança pode investir até uma criança consegue entender estou falando isso por exemplo eu tenho meu filho de 10 anos e hoje a gente já compra títulos públicos a mesada dele é em títulos públicos que legal cliente de um banco digital 100% gratuito e de uma corretora também com 100% de gratuidade e ele já começa a entender claro que na linguagem dele o que que está acontecendo mas chega no final do mês ele me pergunta papai e aí rendeu juros? quanto que foi? ganhei o que que aconteceu então é importante pra que você faça eu sei você pensou assim não mas isso tá bom demais pra ser verdade e é gratuito mesmo eu tô aqui eu vim pra poder experimentar experimentei a plataforma e conhecer como que a empresa está funcionando trabalhando e muito legal né pensando em facilitar a sua vida pra que você tenha tempo para realizar os seus sonhos objetivos as suas metas e viver realmente o grande sentido da vida aproveitar ao lado das pessoas que você ama Bernardo o que que a gente poderia deixar aqui de uma mensagem bem legal pra que as pessoas possam partir de agora entrar de uma vez por todas de uma forma com excelência no bolso dentro da plataforma iubi e finalmente começar a ganhar mais dinheiro né exato cuidar mais do seu dinheiro então a mensagem é primeiro acompanhar a excelência no bolso todas as dicas todos os conteúdos incríveis que você dá parabéns pelo trabalho e aí em segundo lugar entrar no iubi em segundo lugar entrar no iubi procurar o investimento começar a fazer uma busca de investimento encontrou alguma opção não pensa muito não se preocupa começa a investir com pouco começa a investir por pouco tempo o importante é dar o primeiro passo o importante é perder esse medo perder essa inércia concretizar o investimento que aos poucos a gente vai subindo na escadinha a gente vai fazendo novos investimentos fazendo produtos mais complexos e ganhando cada vez mais então isso é muito importante acompanhar a excelência no bolso entrar no iubi procurar os investimentos e começar a investir melhor além disso você não sabe a iubi tem uma preocupação educacional com certeza tem um canal no youtube que a descrição está neste vídeo oba aqui embaixo para você se inscrever eu estou te convidando para que você acesse e conheça o canal da iubi e tem um vídeo nosso tem um vídeo nosso que a gente fez esse rapaz aqui brilhando como ninguém dando ótimas dicas de como fazer planejamento financeiro como ter um comportamento como ter comportamentos importantes para ganhar dinheiro e aplicar com segurança e olha foram dicas que eu ainda não dei no canal olha só exclusiva exclusiva que está lá no canal iubi para você você vai ver que é fantástico vai encontrar outros vídeos que eu já verifiquei eu não indicaria você para um canal que eu não confiasse e é muito legal a preocupação que o Bernardo e todo o time aqui tem de criar conteúdos de qualidade não só a plataforma em si já é uma mágica e aí ainda coloca mais conteúdo para que você entenda de educação financeira de investimentos para mudar seus hábitos e realizar os seus sonhos nos inspiramos na excelência no bolso fico muito feliz estaremos juntos para levar o melhor para você muito obrigado eu que agradeço até a próxima até a próxima tchau 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 tchau